A CIDADE NO BRASIL Eu sempre bebo antes e depois de um trabalho e escolho a marca conforme o tamanho do trabalho O próximo vídeo não será só para vocês, e sim um sinal de alerta para toda a sociedade Fiquem espertos Por acaso esse é o seu ritual? Não se culpe, Jando Você não podia fazer nada É tarde demais Chega Labrava, pode começar a gravar Não mexe com a minha escola É sábado de manhã Não tem ninguém na rua Em volta da UA não tem muitas agências de heróis Parece que não posso contar com o reforço Eu poderia pedir para os lojistas chamarem a polícia Não Labrava, vamos fazer uma mudança de planos Não importa o que aconteça, por favor, não pare de filmar Tudo bem, Jando Senhoras e senhores espectadores, começa a trajetória de um homem extraordinário Não descrudem seus olhos da tela Eu sou um nobre ladrão cavalheiro Eu sou Jando Criminal Houve uma mudança de planos Agora eu vou explicar neste rápido vídeo a situação O título é Tentativa de invadir a UA Prega Eu não vou deixar Quando tirei o disfarce, eu preparei a essa armadilha Mas se é meu espectador, então já deve saber Minha individualidade é a elasticidade Eu confio elasticidade em tudo que toca E isso inclui todo o ar ao meu redor Gently rebound Eu odeio resoluções violentas para conflitos Isso foi mesmo bem violento, Jando Eu também estou tão atônido e perplexo quanto você, Labrava Isso indica que esse jovem é rápido e poderoso Ele deve ser mesmo muito assustador Me perdoe, jovem, mas eu tenho que ir Se vai pedir desculpas, então não encosta na minha escola Isso eu não posso prometer Gently trampolim Quando era estudante, também me dedicava muito aos eventos escolares Eles têm os seus motivos para lutar Mas isso não se compara ao meu belo bigode e espírito gentil Essa missão será uma inspiração durante elas Por gentileza, não atrapalhe Adeus, ó Paísca da Juventude Gentle, eu me lembrei agora Esse aí é o Izuku Midoriya Ele lutou no festival de esportes e destruiu as próprias mãos Ele é um maluco Que loucura É melhor eu não me envolver com ele Você já vai embora, Deco? Desculpa, mas eu preciso ensaiar Assim que o Midori acabar, vamos passear nós três juntos, rodando Deco, Lemilio Eu estou muito ansiosa por isso Gentle Criminal Eu tenho que te impedir Movimentos sucessivos ou enquanto se move ainda são difíceis Antes dele pousar Calma Se eu ficar em pânico, eu vou errar Eu tenho que acertar eles antes que voltem pro chão Não, Midori, quantas vezes eu tenho o que dizer? No meio do seu movimento, bem na hora, controle seus sentidos Toma essa E eu não é smash Air Force Um tiro de ar Isso aí Mas não foi o suficiente para me parar Eu não vou me render Eu não vou deixar estragar os planos de todos Então eu peço desculpas Isso aí tem cara de problema Cadê ele? Que situação inesperada Porém, não devo me abalar Não vou perder a minha compostura Como você acabou pendurado aí? Eu devo executar o meu plano a qualquer custo Esse é o meu objetivo Um cavaleiro nunca deve ser detido Eu não consigo ver os movimentos dele Se podem disparar projetos de ar Permita-me contra-atacar com barreiras de ar Quieta, o que eu sei que é frustrante Mas vamos recuar Não labrava Ainda não Ah, não Mas primeiro você precisa ouvir o que eu tenho a dizer Minha individualidade não pode ser desfeita por vontade própria Então os objetos voltam às suas formas originais gradualmente Então essa barra de ferro recupera sua rigidez enquanto mantém seu movimento no ocelotório Por esse motivo eu removi os parafusos que prendiam esta viga onde eu estou agora Desse jeito toda essa estrutura vai desabar Isso vai ser bem perigoso O que é isso? Está balançando Você é um aluno da UAR Se ver uma barra de ferro caindo Não poderá ignorá-la Você tentou acertar aquele homem com a barra Eu já sabia que não deixaria essa barra de ferro causar estragos ao cair Tivemos uma mudança de plano, os labrava Mas se mesmo com o aumento da segurança eu conseguir me infiltrar Então serei ainda mais conhecido como um homem capaz de feitos espetaculares Todos vão me reconhecer Eu me ensinava Nem você, nem o garoto vão desistir, não é, Gintle? Vamos usar minha individualidade Tenho que ir atrás deles Não dá pra ver, mas ainda tem traços da individualidade velha aqui Presta atenção Gintle, ele está atrás da gente Labrava, queria deixar o seu poder para a hora de fugir Mas nesse ritmo será um desastre Mas Gintle, se nós armes agora, vamos fracassar Eu sei disso, mas desta vez é um ataque cronometrado Que velocidade Depois de ter desviado para escapar do tiro de ar que eu dei Para retomar a rota, ele usou duas membranas de ar Ele amorteceu a queda Acima da árvore Eu lembro bem da posição Vocês dois, não se mexam Por favor, rendam-se agora Eu vou entregar vocês dois para a polícia O mais rápido possível Eu te amo Obrigado, Labrava Labrava Individualidade, amor Ao confessar seu amor para a pessoa que ela mais ama Aumenta temporariamente o poder dessa pessoa O que é isso? Tá ficando forte Quanto mais intenso o amor, maior será o poder transferido Se a individualidade for ativada no momento difícil O nível da força é aumentado de forma excepcional É lamentável, jovem Resolver problemas com a força bruta não é algo que eu aprecio Por isso, eu sempre corto essas cenas dos vídeos Sinto muito, Isucubidore Eu já lutei Contra inimigos mais fortes e mais rápidos Eu ainda Não perdi É impossível, jovem Por favor, eu tô pedindo Gently sandwich Sanduíches deveriam ser comidas leves e sofisticadas Empilhar muitas camadas não é do meu ventinho Mas se eu desejo cumprir o meu sonho Então preciso fazer isso Para o meu nome ser gravado na história E esse sonho não é mais somente meu Hoje é meu primeiro dia para realizar isso Acha que eu desistiria só porque você pediu? Você acha que eu vou me render? Como um estudante da U.A. Você deve entender esse sentimento de ser consumido pelo seu sonho Por quê? Por que você escolheu o festival cultural? Por que resolveu pisotear? Os sentimentos de todos dão ar? Porque é isso que tem que ser feito Então você não se importa Se acabar com o sonho dos outros Para conseguir realizar o seu Vai roubar o sorriso de uma menina que não sabe como sorrir Vai fazer isso mesmo Isso é o que significa realizar o seu sonho Professor O meu sonho é virar um herói E me tornar um homem que estará sempre nos livros de história Não, você não está me ouvindo Você não é adequado para isso, Tobita Nossa escola não tem um grande nome E mesmo assim você está reprovando matérias e repetindo de ano Você já reprovou no exame de licença provisória quatro vezes A única coisa que podemos fazer é recomendar que se retire do curso Eu iria me tornar um homem velho, pobre e digno de pena? Não Ainda não Eu não me importo Eu não ligo Essa é a individualidade dela Ele está ficando cada vez mais forte Me diga Por que você quer ser um herói? Nós somos iguais, Jinto Meu sonho já não é mais só meu Era um sonho fora do meu alcance Um sonho do fundo do meu coração que eu já tinha desistido Por aqueles que nunca riram de mim Por aqueles que acreditaram em mim Eu quero mostrar Que eles estavam certos Eu quero ser capaz de mostrar Um futuro brilhante para todos que sofreram E mais Estamos longe demais A rede não tem alcance aqui Tem que chegar mais perto Eu preciso fazer isso pelo Tito La Brava, não É muito perigoso ir sozinha Preciso acabar com isso Ainda não Vou esquecer minha reputação, honra e estilo para derrotar você Esse é o meu gesto de respeito para um homem como você Não 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 Só preciso São Luís De todas as batalhas que já lutei até hoje, essa foi a mais difícil, Gento. Gento, os heróis já estão chegando. Fuja daqui. O poder aumentado pelo amor é temporário, e só pode ser usado uma vez por dia. Não, para com isso. Solta ele, solta o Gento, solta ele, desgraçado. Ele dedicou tudo que tinha a esse plano, ele até esqueceu de tomar o chá dele por planejar tanto. Solta ele, cadê o futuro brilhante nisso? O Gento é a minha única luz. Lua Brava, fui eu quem a fez ficar assim. Eu a acolhi e a amaldiçoei ao deixar que fosse minha cúmplice. Lua Brava, eu também fui feliz. Ao seu lado. Se os heróis nos capturarem agora, ela será acusada de ser minha cúmplice. Sendo assim... Vamos fingir que essa luta não aconteceu, para ao menos reduzir os seus crimes. Vá embora e fique longe, Izuku Midoriya. Faça isso pelo seu futuro brilhante. Izuku Midoriya, pode se orgulhar. Você protegeu tudo o que queria e venceu. Parece que chegamos a um beco sem saída. Uau, eu quero me entregar. Amém. Amém.